Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Feliz e alegre de estar aqui mais uma vez, louvando e engrandecendo ao Santo Nome de Jesus. Nessa feita, queremos agradecer ao nosso muito digno pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos, assim também como nossa coordenadora estadual, nossa irmã Iracida, os abençoe também a sua vida. A todos, ao nosso vice-presidente, nosso pastor Edi Moraes, também o pastor Tiago, também a segunda vez presente, nos abençoe todos os familiares também, em nome de Jesus. Também louvamos a Deus pela vida do nosso amigo e companheiro, nosso evangelista Isaac Carlos, a qual está em viagem, em missões. Deus abençoe a vida do nosso pastor, também que está nessa labuta. Também, meus irmãos, agradeço por toda a equipe, superintendência, a minha esposa, a irmã Tainá, que está gestante, não pôde estar entre nós, devido a alguns enjouques, está sentindo algumas complicações, não complicações da parte mal, mas de gravidez, os irmãos entendem. Deus abençoe a vida da alma também, assim como todos os meus familiares. Meus irmãos, quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com os santos, em reverência à palavra do Senhor Jesus, coloque de pé. Livro de João, capítulo de número 5, versículo a partir do 14. Texto muito conhecido da igreja do Senhor nosso Deus, mas, Deus, Ele colocou uma palavra ao meu coração nessa noite, e eu quero compartilhar com os santos. Os irmãos encontrados, digam, eu vou para o céu, e se alguém não encontrou, digam, eu vou também. Queremos que todos encontrem essa palavra gloriosa, e dá tempo a você que está aí na sua casa, viu? Sim, é você mesmo. Corra, vá lá na sua estante, no seu quarto, pegue lá a sua Bíblia Sagrada, e estamos aqui para que todos possam acompanhar essa palavra gloriosa, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, olha, agora já estás curado, mas não peca mais, para que não te suceda coisa pior. E o homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem tinha feito o milagre e tinha o curado. Quantos podem dizer amém? Ore junto comigo. Senhor meu Deus e Pai, em Tua presença estamos, Senhor, nessa noite, agradecendo a Ti, Senhor, por tudo, Te louvando porque Tu és bondoso, Tu és cheio de graça, cheio de misericórdia. Senhor, não olha para nossas falhas, pois, se o Senhor olhasse para nossas fraquezas, quem existiria, Jesus? O que nos sustenta é a Tua misericórdia, é a Tua bondade. Deus, se for de Tua vontade, utiliza-nos, Senhor. Abre-nos a porta da palavra. Dispensa, Senhor, para nós, uma palavra vindo do Teu trono da graça. Ser conosco, abençoe a todo amado ouvinte que está ouvindo, que vai ouvir também essa palavra agora, que seja impactado e que Teu nome seja glorificado. Também é onde estiver o nosso pastor-presidente, abençoa-o agora, assim também como toda a mesa diretora, Senhor, ao nosso evangelista Zé Carlos também, onde ele estiver nesse momento, abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados. Meus amados irmãos, está entre nós um texto bastante conhecido da Igreja do Senhor, o livro de João, capítulo 5, é muito pregado, e os irmãos já sabem, mas tem uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. E você que está ouvindo a palavra, que vai ouvir agora nesse momento a palavra, que já está ouvindo os louvores, as saudações, já pode entregar a sua vida para Jesus. Escreva aí, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar esse Jesus, e já estamos aqui, estaremos aqui orando pela sua vida também, em nome de Jesus. Amados irmãos, o texto vai dizer para nós, no livro de João, especificamente no capítulo 5, a passagem de um homem paralítico, que vivia à beira do tanque, à espera de um milagre. Essa história é narrada no livro de João. O livro de João, ele é conhecido como um livro que não tem parábola. É chamado de Galeria dos Milagres, porque o livro de João não tem parábola, é só milagre de fato. E os milagres sempre estão no imperativo. Deus sempre dando uma ordenança, levante, vá, haja, sempre Deus lhe dando uma palavra no verbo imperativo. Também o livro de João, ele tem aproximadamente 21 capítulos, ou seja, não aproximadamente, mas ele tem 21 capítulos, e 879 versículos, que alimentam a nossa alma. Algum estudioso divide ele em sete partes. Essas partes é dividida em um seu contexto. No capítulo 5 aqui, vai narrar a história de um homem que vivia 38 anos. Amados irmãos, prestem bastante atenção. Existia aproximadamente, existe aproximadamente 613 leis. E essas leis, que os sacerdotes, doutores faziam, eram as leis que muitas vezes eles nem conseguiriam cumprir de fato. Porque eram leis muito rigorosas, e muitas vezes essas leis, até eles mesmos não podiam cumprir de fato. Observe, se os irmãos forem observar o contexto histórico da época, e observar também a lei, a lei dava cobertura para um pai criar o filho que tivesse qualquer tipo de deficiência até sete anos de idade. Uma criança que nascesse com qualquer tipo de deficiência. O pai tinha, por obrigação, ele tinha que criar essa criança até sete anos de idade. E, depois dos sete anos de idade, o pai tinha livre, total liberdade para fazer o que quisesse com essa criança. A maioria das vezes, o pai colocava nos vales, leprosos, próximo a lugares, na porta, da porta formosa, em lugares onde passava gente, para que essas crianças, essas pessoas fossem crescendo, e quando fossem crescendo, não morressem de fome. Ali, encontrasse um judeu que passasse pela porta da cidade, e oferecesse esmola. E assim, está escrito, no livro de Atos, do capítulo 3, que João e Pedro estavam indo para o templo, e outras passagens também, que narra homens à beira do caminho, à beira da estrada, me enganando, pedindo alguma ajuda. E isso, narra a passagem, que o pai, ou seja, a lei, que o pai tinha, por obrigação, de criar essa criança, até esses sete anos de idade. Por que sete? Porque sete anos é a idade, que a criança ainda tem, aquela inocência, segundo o contexto também. E observe também, que uma criança, quando era paralítica, era sinônimo de pecado, de maldição, na casa, na família. O Rômulo, prova na Bíblia, está escrito, no livro de João também, no capítulo 9, Jesus, e os discípulos, estava passando, e os discípulos interrogou a Jesus, e disse, mestre, quem pecou? Foi esse daí, ou os seus pais, para que nascesse cego? Então, uma criança, que tinha, qualquer tipo de deficiência, seja ela cego, ou qualquer tipo de deficiência, se fosse patológica, ou não, a criança, ela teria que ser cuidada, ter o aparato, ter o afago dos pais, até, completar essa idade aí. Mas, amados irmãos, se a gente parar, para observarmos, uma criança, com sete anos de idade, ela não tem, como criar-se, ela não tem, porque uma criança, já carrega o trauma, se for, observar o contexto, desse homem, que vivia paralítico, a porta do tanque, perto do tanque, se formos observarmos, uma criança, com sete anos de idade, é colocada lá, e, sem o afago dos pais, já é criada, sem os pais, já não tem, todo aquele aparato, também carrega, os traumas, de ser paralítico, de carregar deficiência, observe bem, como eram, os traumas, que esse homem, carregava consigo, muitas vezes, na nossa vida, é da mesma maneira, temos que lidar, com conflitos, e traumas, da nossa infância, muitas pessoas, elas se afastam, da igreja, porque já tem, alguns problemas, consigo, alguns conflitos, que enfrentam, chega na igreja, é mal interpretado, também, a maioria das vezes, e acaba se afastando, mas eu quero dizer, uma palavra, para você, nessa noite, que está me ouvindo aí, independente, do que você pense, independente, do que você, carregue seus traumas, o homem chamado Jesus, estará aqui, nessa noite, para dizer, eu posso curar, a tua alma, eu posso curar, tuas enfermidades, eu posso curar, os teus traumas, eu posso fazer, nova, todas as coisas, na tua vida, eu posso, transformar, a tua vida, por completo, eu posso, dar jeito, aonde, ninguém dá jeito, porque, Jesus é o único, que faz milagre, que dá jeito, aonde, ninguém dá jeito, é muita gente, fazendo cálculo, é muita gente, fazendo conograma, é muita gente, calculando, perguntando, será que vai dar certo, será que isso vai dar certo, será que vai, será que vai andar, ao nosso respeito, ao seu respeito também, mas eu venho, trazer uma palavra, para o teu coração, nessa noite, não te preocupa, com o que A, ou o que B, vai dizer, só entrega, o teu caminho ao Senhor, só entrega, os teus projetos a Ele, entrega, com toda a tua alma, e descansa, porque no tempo, que Deus, Ele determinar, vai acontecer, tudo aquilo, que Ele está, programado, na tua vida, para a glória, e honra, do nome de Jesus, amados irmãos, observe, aquele homem, era muito difícil, na vida dele, não só na vida dele, mas com todos os homens, mulheres, a lei era, tão rigorosa, que não citou, nem o nome dele, só disse paralítico, porque na maioria das vezes, algumas pessoas, querem nos acusar, pelo nosso passado, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, observe, Jairo, o principal da sinagoga, mas no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue, um homem paralítico, desde nascença, é a sociedade, a qual vivemos, só se preocupa, ou você não, observa, na Bíblia Sagrada, todas as vezes, que um homem, lecionado, se tiver qualquer tipo, de enfermidade, se tiver qualquer tipo, de doença patológica, alguém vai dizer assim, fulano paralítico, beltrano deficiente, a mulher do fluxo de sangue, muitas das vezes, alguém se preocupa, com o nosso passado, ou a nossa sólida, que cometemos, mas não te preocupa não, porque o homem, que justifica a nossa vida, o homem, que justifica a nossa história, o homem, que transforma, o nosso passado, o homem, que pode jogar, o nosso passado, no lado, no lago do esquecimento, é ele, é o Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, que pode transformar, que pode mudar, que pode transformar, de uma forma, que ninguém, pode agora acusar, porque, nenhuma condenação, há, para aquele, que está em Cristo, porque se você, está em Cristo, nova criatura é, levanta tua mão, segue cantando, porque você, vale muito, e é especial, para ele, amados, 38 anos, aquele homem, já vivia, de uma forma, agora, uma forma, triste, amargurado, cabeça baixa, observe, não foi, 38 dias, aquele homem, esperou, há 38 anos, irmão de Lene, não quer dizer, que aquele homem, tinha 38 anos, aquele homem, estava ali, há 38 anos, é por isso, que expliquei, o contexto, aquele homem, tinha aproximadamente, 43, 44 anos, se seguimos, o raciocínio, do contexto histórico, da época, aquele homem, vivia 38 anos, esperando, o irmão, ele, não, esperava só, ele tentava, em busca, porque as águas, se agitavam, de vez em quando, os anjos desciam, as águas, se agitavam, e aquele homem, queria correr, ele fazia força, está escrito, na Bíblia Sagrada, se os irmãos, forem observar, quando Jesus, interroga ele, por quê? Porque Jesus, chegou na festa, na festa, só tem pessoas, importante, na festa, por quê? Porque, no contexto da época, também vai dizer, para nós, que quando tinha, qualquer tipo de festa, em Jerusalém, os leprosos, os enfermos, eram retirados, do centro da cidade, por quê? Porque era uma rota comercial, vinha muitas pessoas, visitando, e o povo tirava, excluía, aqueles excluídos, da sociedade, ficavam em um lugar, separado, mas eu amo, esse Jesus, porque ele não faz, acepção de pessoa, aonde o homem, não quer ir, ele vai, aonde o homem, diz que não pode, ele diz que pode, aonde o homem, não quer ir, ele vai lá, e faz milagre, ô irmão, passamos pelo período, político, eu já vi, político, chegando em uma reunião, quando ele chegava, que vinha pouca gente, ele ia embora, muitas das vezes, acontece isso, algumas pessoas, é seleto, algumas pessoas, não quer ir para todos os lugares, algumas pessoas, não querem estar, em outros, em muitos lugares, mas eu louvo a Jesus, porque independente, glória, independente, da situação, que estejamos, independente, do lugar, onde a gente mora, ele sabe, seu CPF, ele sabe, onde você mora, ele sabe, ele pode, ô glória, e ele pode, ir na tua casa hoje, ele pode, transformar, a tua vida hoje, ele pode salvar, alguém na tua casa hoje, ele pode, entrar na tua parentela, hoje, para a honra e glória, do nome de Jesus, diga comigo assim, Jesus, não faz, acepção de pessoa, é por isso, que estamos aqui, irmãos, porque quem era eu, quem era você, quem era Diácono Anivaldo, mas eu amo Jesus, porque, ô glória, aonde alguém diz assim, tem jeito não, não tem jeito não, ele vai lá e diz, tem jeito sim, tem jeito sim, ô glória, levanta tua mão aí, e glorifica o nome do Senhor Jesus, tem jeito, aleluia, 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 38 anos, olha, vocês vão observar aqui, leia comigo, versículo 2, versículo 3, versículo 6, melhor dizendo, e Jesus vendo deitado, sabendo que estava necessitado, e havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar curado, e respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenha ninguém, que me ponha no tanque, ô irmão, aquele homem pensava ali, Salatiel, que Jesus ia dizer assim, vem cá Tiago, vem cá Pedro, pega aí no pé, eu pego no outro aqui, eu pego no braço, Pedro vem aqui para o lado, pega no outro, a gente vai pegar aqui pelo pé, pela mão dele, e vai jogar ele dentro do tanque, ele vai ficar curado, aquele homem pensava que Jesus ia dizer assim, por quê? A nossa mente humana, não consegue proporcionar, é por isso que a promessa de Deus, na nossa vida, ela é dita, e ela é cumprida, de uma maneira gradativa, por quê? Porque o homem não ia saber lidar, é um Deus, imensurável, é um Deus infinito, na vida de um ser finito, limitado, somos nós, é um Deus infinito, a nossa mente, não iria suportar, é por isso que de fé em fé, de glória em glória, dia após dia, eu estou fraco, estou caindo, aí ele, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, que é minha, vai embora, vai fazendo a obra, é dia após dia, ele vai renovando, vai dizendo, eu estou contigo, assim como nessa noite, ele está dizendo, que cabisbaixo você está rapaz, por que está tão triste, por que você está cabisbaixo, levanta a cabeça, segue caminhando, a promessa na tua vida, ainda está de pé, para a honra e glória, do nome de Jesus, há quanto tempo, aquele homem esperava uma promessa, é por isso que quando Jesus chegou para ele, ele fez assim, quer ficar curado, aquele homem disse assim, eu não tenho esperança mais não, aleluia, eu não tenho mais esperança, as minhas forças estão indo embora, eu não tenho uma projeção para o futuro, eu até me esforço, eu luto, mas a tempestade é muito grande, os irmãos não lembram da passagem, do livro de Mateus, no capítulo 14, os discípulos atemorizados, com a grande tempestade, a Bíblia diz que Jesus, depois da multiplicação do peixe, foi em cima do monte orar, e quando Jesus desceu, os discípulos tinham ido embora, está escrito no livro de João, no livro de Lucas capítulo 5, que Pedro pegou, Pedro tinha dois barcos, mais de dois barcos, e está escrito que Jesus pegou, um dos barcos de Pedro, ô irmão, o que me chama a atenção, é que no capítulo de número 14, do livro de Mateus, quando Jesus está no monte lá orando, os discípulos foram embora, foram embora para o alto mar, e a Bíblia diz, que Jesus chegou, não tinha nenhum barco, ô Salatiel, era por discípulo providenciar, um barco para Jesus, era por discípulo deixar lá, um barco, lá para Jesus, e lá para o meio da tempestade, e lá para o lugar determinado, mas quando Jesus desceu, não tinha nenhum barco, esperando por ele, mas como era Jesus, ele saiu caminhando, por cima das águas, para a glória, do nome de Jesus, e chegou no meio da tempestade, o discípulo desesperado, também desesperado, pensou que era um fantasma, e Jesus disse assim, não tem mais, sou eu, e eu vim dizer aqui, nessa noite para a igreja, e para os irmãos que estão nos acompanhando, através desse aparelho de internet, eu vim dizer, não tem mais, no meio da tempestade, Jesus está, no meio dessa tempestade, Jesus está também, e ele não vai deixar você morrer, no meio dessa tempestade, eu não tenho mais esperança, há 38 anos, ô irmão, às vezes a gente faz uma oração, pede a Deus, quando passa uma semana, a gente já fica desesperado, quando passa um mês, a gente fica logo atormentado, quando passa um ano, a gente diz assim, Deus esqueceu dessa promessa, aí não tem mais jeito, imagina um homem, desprezado pelos familiares, ali há 38 anos, naquele mesmo lugar, e a Bíblia diz, que quando as águas se agitavam, ele automaticamente, saia se arrastando, para ir, mergulhar, tentar mergulhar no lago, tentar mergulhar lá, naquele lugar, e no tanque, melhor dizendo, e quando ele tentava chegar até lá, a Bíblia diz, que ele não podia, por quê? porque tinha pessoas, que eram mais ágios que ele, e pulavam na frente dele, ô irmão, tem tanta gente, que passa na nossa frente, e a gente fica pensando, quando é a minha vez, quando é a minha vez, mas fica esperando, o tempo oportuno de Deus, fica na brecha, fica na porta, porque no dia determinado, por Deus, alguém pode até, pular na tua frente, mas Jesus vai até o teu encontro, dizer assim, chegou o teu momento, a tua hora, agora ninguém passa, na tua frente não, porque eu, Jesus, vim selecionar o problema, e vim fazer o milagre, deixa alguém correr, deixa alguém até tentar, aí na tua frente, mas vai chegar o dia, determinado por Deus, que ele vai entrar, na tua causa, e o nome dele, vai ser glorificado, diga amém, e a Bíblia diz, ô glória, que coisa boa, e a Bíblia diz, Jesus, quando está chegando, conversando com o homem, o diálogo, o homem relata a história, não tem possibilidade, eu até tento, eu me esforço, eu luto contra mim mesmo, eu faço até força, mas a tempestade é grande, mas as dificuldades, as limitações são tantas, eu não tenho ninguém, que me ajude, eu sou sozinho, crente em casa, a minha família, nossa palavra contrária, diz que para mim, não tem jeito, me chama por apelido, e até que eu sou louco, é, está muito difícil, mas eu vim trazer, uma palavra, lá bora, como o triá, eu vim trazer, uma palavra de esperança, para você, nessa noite, meu amado irmão, continua firme, continua firme, lá bora, como o triófássia, levanta tua mão, e glorifica o nome, do Senhor Jesus, há uma diferença, muito grande, tem gente, que quer ir, quer ir, mas não pode, tem gente, que pode, mas não quer, há uma diferença, entre querer, e poder, sim ou não, muitas pessoas, estavam querendo ir, esse paralítico, era um dos tais, mas não podia, por quê? Era paralítico, meu irmão, tinha pessoas, que era cego, mas ia lá, já sabia a roda, e pulava, outro que era surdo, quando via uma movimentação, pulava, e ele, paralítico, quando ele se arrastava um pouquinho, alguém pulava, de novo, mais um ano, eu aqui, de novo, eu pensei, que era agora, a minha hora, eu pensei, que meu milagre, ia ser agora, eu pensei, que meu milagre, ia ser hoje, eu pensei, ei, mas sabe o que me impressiona, ei, escuta, deixa, vamos fazer um cálculo aqui, rapidinho, vamos fazer um cálculo aqui, rapidinho, bem rápido, bem rápido, olha, aquele homem estava ali, há quanto tempo? Quanto tempo? trinta e oito anos, Jesus viveu aqui na terra, há quanto tempo? Quanto tempo? Trinta e três, sim ou não? Então, se Jesus viveu aqui na terra, trinta e três anos, e aquele homem tinha trinta e oito anos, aquele homem, estava ali, há trinta e oito anos, Jesus há trinta e três anos, quer dizer que Jesus estava no céu ainda, e aquele homem já estava naquela situação, irmão, sim ou não? Mas tem causa, que quem vai é o pastor, tem causa, que Deus inquieta o nosso presidente, vá lá, resolva, tem causa, que Deus inquieta, um outro obreiro, tem causa, que Deus inquieta, um irmão, vai visitar fulano, visite fulano, mas tem causa, que o próprio Deus vem, e essa causa aqui, foi o próprio Jesus, parece que eu estou vendo do céu, Jesus assim, mas rapaz, aquele homem há trinta e oito, aquela situação ali há tanto tempo, Jesus nasceu, o irmão cresceu, iniciou seu ministério com trinta anos, e aquele homem lá, e tem tanta gente esperando milagre, há tanto tempo, e não alcança, mas recebe essa palavra aqui, o teu milagre, quem vai fazer é Deus, é porque quando acontecer, alguém, quando a nossa mão consegue fazer, alguém até diz assim, ah, eu consegui, eu tinha posse, eu tinha dinheiro, eu tinha condições, eu tinha como fazer, eu mesmo fiz, foi Jesus não, mas milagre, ninguém explica, milagre só ele, e na tua vida, agora milagre, 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 para honra e glória, do nome de Jesus, diga amém, e Jesus disse assim para ele, quer ficar curado, ô irmão, parece até uma brincadeira, quer ficar curado, e Jesus disse assim para o homem, e o homem fez assim, quer eu até quero, mas não tenho como, eu saio me arrastando por aqui devagarzinho, mas sempre alguém pula na minha frente, e sabe o que eu acho mais interessante, é que o nosso Jesus, que não depende de cálculo humano, que não depende de homem, o próprio Jesus disse assim, levante, pegue a sua cama, e vai embora, vai embora, levante-se de onde você está, nessa situação você não vai mais ficar, vai embora, mas sabe o que eu acho mais interessante, eu vou acabar agora, meu tempo acabou, sabe o que eu acho mais interessante, é que o homem levantou, pegou a cama, e saiu caminhando, quando o homem, e o homem foi para onde? para o templo, ô irmão, 38 anos, aquele homem nunca pode entrar em uma igreja, mas quando aquele homem foi curado, na mesma hora que ele foi curado, ele pegou a cama e disse, eu vou agradecer no culto, eu estou sentindo uma graça, a labor é camul de ofácia, a primeira, o primeiro momento, quando aquele homem pegou a cama, foi para o templo, agradecer o milagre, e no meio do caminho, se encontrou, com quem? os doutores da lei, porque tem gente que é assim, nem ajuda, além de não ajudar, ainda quer atrapalhar, diga assim para o seu irmão, se você puder, não é afronta não, viu, me entenda por favor, não é afronta, mas se você puder, diga assim para ele, se você, não puder, me ajudar, por favor, não me atrapalhe, eu não preciso de crítica, irmão, não precisamos de crítica, irmão, não precisamos de crítica, aqui não estamos, em vez na luta de UFC, aqui não é para quem pega melhor, aqui não é para quem canta melhor, aqui não é para quem é o melhor, aqui é para quem tem misericórdia, sabe o que aquele homem disse, meu Deus, que coisa maravilhosa, estou sentindo, que coisa boa, os doutores, fizeram assim, quem foi que lhe curou, não pode acontecer milagre, dia de hoje, é sábado, esse Jesus de vocês aí, quebra protocolo, não respeita a lei, eu louvo a Jesus, porque ele não quebra princípio, princípio não, ele não quebra princípio, mas protocolo, Jesus é especialista, em quebrar protocolo, e nessa noite, ele está dizendo, alguém até está cogitando, calculando como é que vai ser, ei, não te preocupa, se for preciso, ele quebra protocolo, vai na conta a mão, mas o milagre chega, para honra e glória, do nome de Jesus, alguém até disse, alguém até disse, sem jeito, não, está na UTI, está entubado, esse aí vai morrer, ei, mas só por conta, dessa glória, que você está dando aqui, o milagre, está acontecendo lá, e Jesus, foi para o templo, e o homem, foi a caminho, e a Bíblia diz, é no texto que diz, irmão, é a Bíblia que diz, os homens perguntaram, quem foi que curou, hoje não pode acontecer milagre, hoje é sábado, me disse o nome dele, aí o paralítico foi assim, eu me esqueci de perguntar, o nome dele, eu só sei que ele, mandou pegar a cama, coisa boa, ele mandou pegar a cama, botar nas costas, e ir embora, e eu peguei a cama, coloquei nas costas, e estou indo embora, agora, com licença aí, não me atrapalha não, porque já começou o culto, eu nunca fui na igreja, e eu quero chegar na igreja, tem alguém que não pode entrar, mas vai chegar o momento, determinado por Deus, que vai caminhar, que vai entrar, que vai chegar, para a glória do nome de Jesus, diga amém, e agora encerro, o homem chegou no templo, os doutores que estavam indo, voltaram, quando os doutores voltaram, voltaram também, para ver, porque tem gente, que fica só observando, mas pode observar, do jeito que quiser, pode até fazer, cálculo, olhar, mas não vai acontecer, nada de mal, recebe essa palavra, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, toda ferramenta, preparada, contra a tua vida, ei, você que está aí, na sua casa, não prosperará, você que está aqui, na igreja, toda armadilha, artimanha, que Satanás, projeta sobre a tua vida, não vai acontecer, porque nessa noite, ele está desfazendo o laço, quebrando a lança, queimando com o carro no fogo, receba aí essa palavra, você na sua casa também, ei, haverá milagre, na tua vida, não, não, olha, quando o homem chegou no templo, o homem chegou no templo, quando o homem chegou no templo, o homem procurou quem? Jesus, e quando o homem olha para o lado, vê quem? Jesus, pode cantar, glória, o homem encontrou Jesus, porque, se você tem um Deus, aleluia, que cuida de você, aleluia, e jamais se esqueceu, ele sabe de tudo, aleluia, o que você está passando, glória a Jesus, e mandou te dizer, e você que quer se encontrar, com Jesus nessa noite, cuidando, está chorando, você, aí no seu lar, escreva aí, agora, em nome de Jesus, eu quero Jesus, ele quer curar, os seus traumas, com as deficiências, ele conversou com Jeremias, meu irmão, e disse para Jeremias, Jeremias, eu te esquadrinhei, que ele está cuidando, escreva aí, eu quero Jesus, e aonde que você chegou, escreva aí, eu quero aceitar Jesus, agora, em nome de Jesus, era para você estar aqui, com a vida, com glória, mas Deus falou assim, esse aí, vou levantar, e onde eu colocar a mão, escreva aí, eu vou abençoar, cadê você, escreva aí, escreva agora, agora, toma coragem, se você não dorme, coragem, coragem, levanta, tem muita gente que te ama, escreva agora, em nome de Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, Deus mandou te falar, onde é que está a terceira vida, preciosa, que tudo vai passar, onde é que está a terceira vida, preciosa, para Jesus, não chore, quem cuida de você, não dorme, levanta, a terceira vida, tem muita gente que te ama, escreva aí, Deus mandou te dizer, agora, em nome de Jesus, que vai acontecer, Deus mandou te falar, que tudo vai passar, Deus mandou te dizer, aceita Jesus agora aí, meu irmão, que vai acontecer, Deus mandou te falar, que tudo vai passar, não chore, quem cuida de você, cedo, deixa ele fazer o milagre, agora, deixa, deixa ele, levanta a porta, do teu coração, que muita gente quer te amar, Deus mandou te dizer, em nome de Jesus, escreva agora, Deus mandou te falar, em nome de Jesus, que tudo vai passar, em nome de Jesus, ô irmão, sabe o que eu acho mais interessante, é que quando aquele homem chegou no templo, se encontrou com Jesus, e os doutores da lei, os críticos, e aquele homem, se encontrou com Jesus, Jesus disse assim para ele, estou vendo que estás curado, agora, não peca, para que não aconteça na tua vida, aconteça na tua vida, coisa pior, aí aquele homem fez assim, eu sei Jesus, eu sei, melhor dizendo, eu sei, agora, me diz o teu nome, porque tem gente que está perguntando, e eu não sei responder o teu nome, me diz, aí Jesus olhou para ele, e fez assim, o meu nome, meu nome é Jesus, aquele homem virou, por doutores da lei, os críticos, e disse, ei, o nome do homem, que fez o milagre na minha vida, é Jesus, e eu quero dizer uma palavra para o teu coração nessa noite, aquele que vai fazer o milagre na tua vida, chama-se Jesus, Jesus, o nome dele é Jesus, você aí na sua casa, agora, em esse nome, escreva, eu quero esse Jesus, é ele que vai fazer o milagre, é ele que vai transformar, é ele que vai curar, é ele que vai transformar, é ele que vai mudar, é ele que vai salvar, é ele que vai transformar, é ele que vai libertar, é ele que vai fazer, porque toda honra, toda glória, todo louvor, você pode glorificar, os irmãos aqui, podem glorificar esse Deus, pode? pode glorificar esse Deus, pode? pode glorificar esse Deus, por quê? porque ele é bom, e a sua misericórdia dura, de geração em geração, você que está no celular agora, eu quero acabar, já estamos quase no horário, mas ainda tem vidas para aceitar Jesus, Deus fala no meu coração, tem pessoas, que ele está chamando, e você sabe que é você, você sabe que é você, você que se afastou, porque não tinha força para caminhar, porque tinha algumas dificuldades, na sua vida espiritual, e você simplesmente abandonou, mas Jesus te diz, levanta, eu não te chamei, para viver nessa situação, levanta, eu não te chamei, para viver nesse estado, levanta, eu não te chamei, para viver nessa condição, levanta, levante agora, toma uma iniciativa, em nome de Jesus, escreva aí, eu quero esse Jesus, eu quero ser transformado, por esse Jesus, O remédio é Jesus, a solução é Jesus, não adianta engomadinho, só Jesus é o caminho, para quem quer andar na luz, o remédio é Jesus, ele é o amigo fiel, ele é a poder estreita, só ele tem a receita, para quem quer entrar no céu, há uma doença perigosa, e é muito contagiosa, seu nome é pecado, quem morrer com essa doença, quando chegar o juízo, será condenado, não adianta, ver Maria, missa do sétimo dia, nem pelo sinal da cruz, o remédio indicado, para curar o pecado, é o nome de Jesus, o remédio é Jesus, a solução é Jesus, não adianta engomadinho, só Jesus é o caminho, para quem quer andar na luz, o remédio é Jesus, ele é o amigo fiel, ele é a poder estreita, só ele tem a receita, para quem quer entrar no céu, consultar o feiticeiro, visitar o juazeiro, é inútil meu amigo, Antônia, Deus está te chamando hoje, não adianta acender, eu vou repetir, Antônia, Deus está te chamando hoje, o diabo é mentiroso, só Jesus é poderoso, e ele é quem venceu a morte, entrega a tua vida a Jesus, o remédio é Jesus, entrega a tua vida a Jesus, a solução é Jesus, entrega a tua vida a Jesus, é o caminho, para quem quer andar na luz, a tua vida corre perigo, o remédio é Jesus, ele é o amigo fiel, ele é a poder estreita, só ele tem a receita, para quem quer entrar no céu, nem a psicologia, nem a bolsa da magia, o charuto e a cachaça, são atributo do pecado, deixa o homem escravizado, a cada dia que passa, cadê você, tomando banho de arro, da sua vida, cadê você, nem aumenta a fé, aceita Jesus agora, só Jesus é a saída, por quem tem ali na vida, nova criatura é, em nome de Jesus, o remédio é Jesus, em nome de Jesus, a solução é Jesus, não adianta igual madrinho, só Jesus é o caminho, para quem quer andar na luz, vem para Jesus, o remédio é Jesus, ele é o amigo fiel, vem para Jesus, ele é a poder estreita, só ele tem a receita, para quem quer entrar no céu, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus, nem a psicologia, nem a força da magia, Deus está falando no meu coração, agora aqui, teve alguém, tomando banho de arro, que recebeu um alto, do médico, e a notícia não é muito boa, e você está desesperado, o remédio é Jesus, ele é o médico dos médicos, ele é o médico dos médicos, Jesus é o caminho, para quem quer andar na luz, vem de você agora, o remédio é Jesus, vem de você agora, ele é o amigo fiel, vem, ele rasga o teu lado agora, ele rasga o diagnóstico, para quem quer entrar no céu, ele é a poder estreita, só ele tem a receita, e ele pode fazer o milagre agora, em nome de Jesus, só ele tem a receita, em nome de Jesus, para quem quer entrar no céu, em nome de Jesus, iremos orar nessa noite, amém, amém, terceira vida para Jesus, diz uma Sônia, é, é, lá para a camão, estou com a multia, eita coisa boa, irmã Sônia, Deus manda te dizer, que ele é o médico dos médicos, o diagnóstico do homem, o diagnóstico do homem, para ele, é inválido, meu Deus do céu, eu estou com vontade, de dar lugar a Jesus aqui, nessa noite, e eu vou dar lugar, amado, a camão, eita coisa boa, hoje é noite de milagre, é noite de milagre, é noite de milagre, hoje o gente, nesse trabalho, ele não vai fracassar, porque Jesus tem prometido, que vai lhes abençoar, ainda tem, os irmãos, ainda tem lugar, nem você, não queira desvandecer, porque Jesus tem prometido, aceita Jesus, como salvador, não vai, não vai, esse trabalho aqui, não vai parar, não, não vai, esse trabalho aqui, não vai parar, Deus está chamando alguém, pelo nome, ele manda a chamada, Jesus não vai deixar, Antônia, venha hoje, esta obra é do meu Deus, hoje, a porta que ele abre, quem pode fechar, Antônia Marques, esta obra é do meu Deus, a porta que ele abre, quem pode fechar, venha hoje, os irmãos que já são salvos, desse mundo encanador, vem dar, glória a Jesus, que há cheios de fervor, levando a palavra, para todos os pecadores, anuncia, e o meu Deus, que Jesus, o salvador, não, não, não vai, esse trabalho aqui, não vai, aleluia, 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 esse trabalho aqui, não vai cair, aleluia, não, não vai, Jesus, não vai deixar, esta obra é do meu Deus, a porta que ele abre, ninguém pode fechar, esta obra é do meu Deus, a porta que ele abre, ninguém pode fechar, se eu tenho, se eu tenho, ofendido, aleluia, aos poucos dos meus irmãos, não permita que Satanás ganhe essa batalha, eu tome de Jesus Cristo, agora peço desperdão, mais uma vida pra Jesus, 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 em te viver, a tua igreja, a repartar, aleluia, aleluia, e o que será da minha vida, aleluia, e Jesus, não me levar, não, não, não vai, não vai, esse trabalho aqui, não vai parar, não, não, não vai, esse trabalho aqui, não vai cair, não, não vai, Jesus, não vai deixar, essa obra é do meu Deus, a porta que ele abre, ninguém pode fechar, essa obra é do meu Deus, a porta que ele abre, ninguém pode fechar, não, não, não vai, não vai, esse trabalho aqui, não vai parar, não, não vai, ainda dá tempo, meu irmão, esse trabalho aqui, não vai cair, ainda dá tempo, meu irmão, não, até quando você vai permitir, Jesus, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, esse trabalho aqui, não vai, não vai, essa obra é do meu Deus, a porta que ele abre, ninguém pode fechar, graças a Deus, vamos colocar de pé, mais duas idas, eita, coisa boa, mais uma, mais uma, eita, coisa boa, eu já perdi a escuta, fica de pé, fica de pé, fica de pé, vamos aceitar, vamos, ou seja, vamos orar a Jesus, vamos orar a Jesus, agradecendo a ele, por esse culto maravilhoso, cinco almas, aleitadas a Jesus, cinco vidas, preciosas para Jesus, cinco vidas, preciosas para Jesus, muito obrigado, muito obrigado, irmão Lourdes Soares, vamos fazer oração, por esse irmão, em nome de Jesus, queremos agradecer a Deus, meu irmão, pela vida do nosso muito digno, pastor presidente, pastor Roberto, por nos facultar, essa oportunidade, estarmos trabalhando também, a vida do nosso, pastor Josué Moraes, Deus abençoe a vida do nosso pastor, é um incentivador da obra, homem de Deus, a qual tem sempre nos ajudado, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe, o nosso pastor Josué, a nossa saudação, em nome de Jesus, nosso irmão Fábio, ele vai fazer oração, pelo nosso irmão, Lourdes, nosso irmão, que pediu oração aqui, Lourdes, e também, orar por essas vidas, que é esse através de Jesus, nessa noite, em nome de Jesus, nosso pastor, nosso pastor, evangelista Zé Carlos, Deus abençoe meu pastor, nosso pai, nosso paizão, está aniversalhando, sexta-feira, Deus abençoe, nosso pastor, em nome de Jesus, amém, saudades do nosso pastor, Zé Carlos, evangelista Zé Carlos, melhor dizendo, em nome de Jesus, Deus abençoe. Meus irmãos, cumprimento a todos, com a paz do Senhor, grato a Deus, por tudo, que o Senhor Jesus, tem feito, em nosso meio, queremos agradecer, primeiramente a Deus, por tudo, que ele tem feito, cinco almas, se renderam, essa noite, aos pés de Jesus, e Jesus é bom, e Jesus é bom demais, amém, queremos também, agradecer, ao pastor Roberto, ministério da igreja, nosso superintendente, evangelista José Carlos, amém, ao nosso pastor Roberto, que tem, assim, nos ajudado, orando, incentivando, esta ceadal, para que nós, possamos pregar, a palavra de Deus, e ganhar almas, para Jesus, e também, queremos agradecer, também, ao nosso compeiro Romulo, vice-superintendente, ao secretário, Lenivaldo Salatiel, ao nosso evangelista, nosso irmão Ezequias, que está conosco, neste grupo, envolvido, nesta obra de Deus, porque a obra é de Deus, e a gente não pode parar, amém, e queremos agradecer, também, a cada componente, da campanha, os irmãos, que estão aqui, pegados, abraçados, comigo, nesta obra, para dizer, que Jesus é grande, que ele salva, cura, transforma, batiza, e o nome de Jesus, está sendo glorificado, e também, neste momento, vamos orar, pelo pedido de oração, com o nosso companheiro, nosso irmão Pierre, ele nos entregou, e vamos entregar, nas mãos do Senhor, Jesus sabe, onde está a dor, onde ele mora, está precisando, sabe ou não sabe? Sabe, Jesus sabe de tudo, e vamos continuar orando, pelo nosso, superintendente, superintendente, juntamente, com o nosso pastor Tiago, que foi aquela, aquela comitiva ali, para o sertão, fazer a obra do Senhor, amém, Deus é bom, e Deus é bom, demais, vamos orar ao Senhor, e também, queremos agradecer, também, ao nosso pastor Josué, e a todos os irmãos, que trabalharam, nosso companheiro ali, que ficou ali, digitando, olhando, nossos câmaras, os irmãos, que estão trabalhando, no bastidor, porque tem muita gente, que está aqui, trabalhando, um prega, um canta, mas tem aquele, que estão nos bastidores, também, amém, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, quem mais necessita, de oração, justo e eterno Deus, Pai de Jesus, estamos aqui, ó Pai, nesta noite, te agradecendo, por tudo, que o Senhor, tem feito, na noite deste dia, Pai, neste momento, eu quero te apresentar, o pastor Roberto, ó Pai, toda a sua família, o ministério da igreja, Deus, também, ó Pai, quero te apresentar, o nosso evangelista, José Carlos, que está empenhado, nesta grande obra, Deus, nesta superintendência, aos secretários, adjuntos, orientadoras, orientadores, Pai, Tu és o Deus, que é, que tem, que pode, e tudo está, no Seu controle, Pai, o nosso irmão Pierre, que nos entregou, um pedido de oração, Deus, vai lá, Tua palavra, diz, que o Senhor, é Deus de perto, e é Deus de longe, é Deus que está aqui, mas também, vai lá, Deus, vai lá agora, dá um abraço, na alma dela, na alma dele, Deus, Tu és aquele, que é, que tem, que pode, e que faz, Deus, permanece, ó Pai, conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos dando força, graça, ânimo, sabedoria, para levar a Tua palavra, Deus, ser conosco, nos ajuda, ajuda aquele, que está em casa, ó Pai, que está sentindo uma dor, Pai, vai lá agora, Deus, vai lá, Tu és, Deus, Tu és Senhor, leva-nos em paz, da mesma forma, que o Senhor nos trouxe, para a honra e glória, do Teu nome, em nome de Jesus, amém, nosso evangelista, curve a sua cabeça, estenda as suas mãos, que a graça, e nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, e as consolações, do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, seja agora e para sempre, todos dizem, amém, que Deus continue, abençoando os irmãos, você que aceitou Jesus como salvador, parabéns,